Música Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Gente, o que aconteceu com a voz das meninas? Rogaram uma praga. A voz sumiu. Vamos todos mentalizar. Melhora a voz. Já tô com aquela coisa vermelha que tem que amarrar na calcinha. Até porque eu ando de calcinha. É isso aí, galera! E a minha pergunta... O povo entendeu a piada. Gostei disso, hein? A minha pergunta é a seguinte. Que motivo poderia levar uma pessoa a querer virar um boneco? Como assim? Imagina você virar uma boneca? Até porque virar uma boneca demora. Assim, leva um tempão. Tem que gastar dinheiro. Machuca. Aperta aqui, tira ali, aumenta ali. O negócio não é fácil, não, né? Mas tem uma galera que curte isso. Tem um tipo de uma, vamos dizer assim... Uma obsessão em virar a Barbie. Em virar o Ken. Imagina isso, que legal. E eles ficam até bonitos, viu? E alguns casos são meio radicais. Vocês vão entender e vão curtir muito no que vai essa piração na cabeça. Coloca aí pra gente assistir. Eles anulam a própria identidade para assumir a aparência de bonecos. É isso mesmo. Cresce o número de pessoas que investem muito tempo e dinheiro para ficar com a cara e corpo de Ken e Barbie. Mas qual seria a motivação destes jovens? A fama? Ganhar admiradores? Dinheiro? Ou apenas fortalecer uma personalidade? Para a transformação radical, há que encare o bisturi em inúmeras cirurgias plásticas. O americano Justin Delica disse que passou por mais de 100 intervenções cirúrgicas. Totalizando mais de 230 mil reais. Segundo o rapaz, foram cinco plásticas no nariz, uma na testa, aumentou as bochechas, lábios e queixo. Colocou implantes no bíceps, tríceps e peitoral. E mais. Fez aplicações de botox, peelings químicos e depilação a laser no corpo todo. Engana-se quem pensa que Justin conseguiu assumir a personalidade do boneco Ken. O rapaz detesta a Barbie humana Valeria Lukianova. O boneco humano disse que a ucraniana não passa de uma farsa e que a moça se resume a truques de maquiagem. O Ken da vida real chegou a se transformar na Barbie para provar que Valeria estava mais para uma drag queen. No Brasil, Celso tem o mesmo objetivo, virar o boneco Ken. Hoje iremos entender o que os motiva. Seria uma obsessão pela beleza? Falta de personalidade? Rebeldia ou puro estilo de vida? Vou falar, viu? O negócio hoje está pegando fogo aqui. Eu queria falar boa noite para o Thiago Rocha. Tudo bem, Thiago? Fala aí, Luciana. Tudo jóia? Beleza? Tudo em paz. Aproveitar a audiência maciça do Super Pop para convidar todo mundo a assistir o Morning Show aqui na Rede TV. 8h30 da manhã ou então às 18h45 de segunda a sexta. Está muito bom mesmo, viu? Parabéns. Aproveitando bastante. Obrigado, viu, Lu? Simone Garuti, que está na zona das rádios também. Bem-vinda, querida. É, lá no Balacobaco 2.0. Você entrevistou o Danilo Gentili? Entrevistei o Danilo Gentili, Luciana. Ele é gostosão mesmo? Ele é um querido, né? Ó, ó, ó. Ó, ó. Abafo casa. Bom, e a gente tem uma enquete hoje? Não temos enquete, mas temos o Oficial Super Pop. Então está free lá. Todo mundo escreve o que quiser. Todo mundo o que quiser. Pode mandar pergunta aqui, né? São várias perguntas. Tá, é o nosso Twitter, arroba Oficial Super Pop. Você pode escrever o que você quiser, por favor, deixa pra lá, tá? É o seguinte, eu vou apresentar a galera aqui. Primeiro eu vou apresentar o Celso, que eu achei ele incrível. Tudo bem, Celso? Boa noite, Luciana. Obrigado pelo convite. Boa noite, Brasil. Levanta. Então, se o Ken existisse, o Ken seria assim. Olha lá, olha pra frente. Olha. Parece um boneco mesmo, né? Parece um boneco. Sim. Não, não precisa se mexer muito, a gente quer olhar, mas não é boneco, olha pra lá. Parece um boneco. Parece. Olha, olha isso, parece um boneco. Que aflição. Parece aqueles bonecos de vitrine. Bonito você. Obrigada. Obrigado, eu. Vou falar boa noite pra Jaqueline, que não quer se aparecer com uma boneca. Tudo bem, Jaqueline? Que você já é bonita por natureza. Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bem, boa noite. Boa noite, gente. Ô, Jaqueline, eu sei que você não quer parecer uma boneca, mas você vai fazer isso pela gente, não vai? Por vocês, né? Promete. Prometo. Ah, meu Deus. Você tem um jeitinho meio de Barbie, eu acho, assim, toda bonitinha? Você acha? Eu fiquei perguntando pra todo mundo. Gente, mas eu tenho cara de Barbie, será que, né? Não tem, mas depois do programa vai estar. Vou ficar. Vai ficar. Vou ficar. Quero ver. Você vai se transformar na Barbie. É a força da tua equipe. É boa a equipe, viu? Boa, eu vi. Boa mesmo. Você vai ver o que vai acontecer. Eu já olhei, já espiei. Você tá casada? Eu tô. Vou chegar em casa e vou falar, pelo amor de Deus, você já vai falar Barbie. Eu já tô assistindo. Eu falei, amor, você vai casar com uma Barbie, sabia? Porque hoje eu vou me transformar em uma. Eu vou falar boa noite pra Andressa. Tudo bem, Andressa? Qual é, Andressa? Olá. Andressa está a cara da Barbie. Levanta pra gente ver, Andressa. Andressa Damiani. Ela quer se parecer com a Barbie. Assim, a gente vai conversar. Na realidade, a Andressa já deveria parecer um pouco, porque ninguém consegue parecer tanto quando não tem um pouco de Barbie, né? Você tá bem parecidinha hoje. Obrigada. Tá feliz com esse visual? Sim. Que bom. Senta pra gente conversar. Eu vou falar com a Narumi Katayama. Eu fiquei no Japão dez dias, mas mesmo assim, meio japonês. Narumi Katayama, ela caracteriza-se do anime Mizaki Miyai. Tudo bem? Tudo sim. Gente, você sabe que eu vi um monte de gente assim no Japão com essas roupinhas. Achei incrível. Me inspirei bem na cultura japonesa pra fazer isso. Que eu aprecio muito. Tá bem legal mesmo. Mas qual que é a Mizaki Miyai? Assim, é que uma vez eu... É aquela que tá ali, né? Sente-se até a cara dela. É que uma vez eu fiz um visual inspirado nela e tirei foto. Quando eu cortei o cabelo e todo mundo falou, nossa, como você tá muito parecida. Aí pra mim vir no programa eu resolvi também me inspirar nela também de novo. Tá muito legal, hein? Obrigada. Muito bom mesmo, hein? Magrinha. E a Lindsay Woods, que ela vendeu, venceu o concurso de Barbie Humana Brasileira. Tudo bem, Lindsay? Tudo ótimo, Luciana. Bem-vinda. Olá. Levanta pra gente dar uma olhadinha em você. Também, ó, fez um concurso aqui. Barbie Humana Brasileira. Olha só. Obrigada. Obrigada. Eu tô vendo aqui que pra ser Barbie tem que ter uma cinturinha minúscula, né? Coisinha, assim. Narumi. Narumi, você come, Narumi? Como? Como de tudo. Também não exagero, tá? Levanta. Não, é sério. Gente, a Narumi... Não. Luciana, ela pesa 33 quilos. Eu... Tá, mas peraí, ela é pequenininha também, né? É, mas assim, eu não tenho nenhum problema com distúrbio alimentar. Nunca tive, nunca fiz dieta. É genética mesmo. Você também é pequenininha, né? É, eu sou toda pequenininha. Quanto é que você mede? Eu tenho 1,53. É, então também não adianta. Agora a cintura, Luciana, é muito pequenininha. Se eu juntar minhas duas mãos, eu vou juntar a cintura da Narumi aí, olha só. Deixa eu ver, peraí. Pode ver, Luciana. É porque às vezes o telespectador não consegue ver o tamanho. Olha só. Olha. Se você juntar as suas duas mãos, quase dá cintura. Gente, ela pesa menos que meu filho, peraí. É. Pega ela no colo. É. Ótimo. Aí. Ela é linda. Gente, ela pesa menos que meu filho. Lucas, abafou. Narumi, quanto você tem de cintura? Ela é muito pequenininha, é bonitinha. 47. Mas você usa alguma coisa pra deixar a cintura menor? Sim, é um corset que eu uso por baixo. Você tem que ter a cintura pequena. A minha, se eu apertar, não vai ficar assim, né? Sem o corset é 52, 53. Deicon é 47, 46. Mas você faz, assim, lipoaspiração, essas coisas? Não, eu nunca fiz nenhum procedimento cirúrgico, plástica, nem nada. Você tem 19 anos, né? Aham. Que loucura, hein? Quando tiver filho, vai parecer... É uma coisinha. Vai ser assim. Uma coisa pequenininha. Cuidado pra não arrumar um namorado a 2 metros de altura, né? Você vai estourar. Não, também não dá. Eu perguntei pra ela como ela faz pra respirar, porque ela usa a cinta, né? E como é que deve ficar difícil pra respirar. Ela falou, não, tem todo um jeito, né? É japonesa. É japonesa, é a técnica. Inclusive, eles amarram até o pé, pro pé não crescer lá, né? Ô, Jac, você tá com vontade. Vou te mandar pra lá. Ah, meu Deus. Você tá pedindo pra amarrar aqui. Jac, vai lá. Vai lá, Jac. Leva a Jac pra botar a cinta, pra botar tudo. Vai lá. Já vou? Jaqueline Petkovic vai ser transformada na Barbie Super Pop. Vai lá, Jac. Tchau, Sands. Jac tá perguntando muito. Uau, hein, Jac. Eu vou falar boa noite também. Até esqueci dele, coitado. Arodo Lopes. Tão grande. Eu tinha esquecido de você. Tudo bem, Arodo? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande. Faz tanto tempo que você não vem aqui. É, é verdade. Tinha esquecido de mim, Lúcia? Não, imagina. Eu não poderia esquecer. Sempre te assisto nos outros programas da casa. Fazer o maior sucesso. É verdade. Parabéns. E tô impressionado aqui. Impressionado. Impressionante, né? Impressionado. E tem aqui uma bomba pro meio do programa. Sim. Uma bomba? Uma bomba. Vocês vão ver. Ninguém tem uma pergunta. Ninguém vai sair ileso aqui. Tem uma pergunta aqui que você de casa vai ficar impressionado. Nem eu sei dessa pergunta, hein? Calma lá, hein? Tá. Não sabe mesmo. Não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei mesmo. Até porque eu não sou uma boa mentirosa. No bom sentido. No bom sentido. Não sabe. Eu sei. Eu não sei mesmo. Eu não sei mentir. Eu não sou uma boa mentirosa. Então, a minha pergunta pra galera que tá aqui é o seguinte. Vocês gastam dinheiro e fazem... Ela falou que não faz plástica. No caso, o Ken humano aqui, o Ken brasileiro. O Celso. Celso, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas plásticas você já fez? Eu já fiz quatro cirurgias plásticas e várias intervenções cirúrgicas. Não. Intervenção cirúrgica? Não é cirurgia plástica? Não. Ah. Cirurgia plástica eu fiz quatro. Por enquanto. O que é cirurgia plástica aí? Eu fiz quatro no rosto. Eu mandei lixar meu maxilar. Fiz no seu nariz. Peraí, lixou como? Porque é muito bonito. O que aconteceu? Como é que era antes? Eu mandei lixar, deslocar ele e... Como é que é o negócio? Deslocou o maxilar? Isso. Ah. Deslocou meu maxilar e colocou no lugar e deu uma lixada nele pra ficar igual o rosto do boneco Ken. Como é que era antes? Era de um rosto normal. E assim, eu sou o primeiro brasileiro a fazer essa intervenção cirúrgica. Mas você tirou do lugar que ele era? Tirou. E deu uma lixada no meu maxilar. Entendi. E o que é mais? Fiz rinoplastia e o queixo. Coloquei prótese de silicone masculina no peito. Fez o que no queixo? Tipo, fez covinha? Não, não. Eu só coloquei e deixei ele proporcional ao meu maxilar. Que não era seu, que virou seu. Que agora é meu. E o nariz? O que você fez com o nariz? Rinoplastia. Eu mandei lixar dos lados. E aí, o que mais? Só. Por enquanto é só, mas eu pretendo fazer mais. Não, peraí. Você falou quatro. Quatro. Maxilar. Certo. Mas aí você falou que fez mais. Proto-tlicone. Você falou que você fez mais coisas. Eu fiz tratamentos de modelagem para você ficar igual o rosto de um boneco. Como é que faz isso? É uma massagem que eles vão fazendo no seu rosto em períodos que vai deixando o seu rosto com o formato que você quer. Ah, eu também quero fazer isso. Como é que faz isso? É só com o esteticista mesmo. Mas eles usam o que? Eles usam algum bambu? Porque eu já escutei... Bambu? Não, porque eu já escutei... Ah, Tiago. Bambu na cara, Tiago. Não, bambu terapia. Eu escutei falar que existe a bambu terapia. Inclusive, quem faz é a Simone Sampaio, aquela morena bonitona. Você está pensando besteira. Bambu no bumbu, né? Não, ela falou que faz no abdômen para marcar o abdômen. Luciana, na verdade, eu já fiquei uma semana com a máscara no rosto de ferro para ficar meu rosto igual àquela. Igual ao modelo do rosto. Será que isso serve para o bumbum também? Ficar com o bumbum para cima fica... Luciana, tem uma pergunta interessante. Eu falo sério, mas que máscara de ferro é? Onde você botou isso? É uma máscara que você fica no seu rosto, que você coloca ela no teu rosto... A cara dela, a cara dela. Está chocado. Você coloca essa máscara no seu rosto, você fica com ela semanas e semanas. E seu rosto vai começando a modelar. Fica igual a máscara, igual uma cinta. Você coloca no seu corpo... Você é mentira, vai. Você coloca no seu corpo uma cinta, você vai perder medida, não vai? Nunca vi isso. Então, aí você coloca uma máscara no seu rosto. Entendi. Você dorme com ela e vai modelando o seu rosto. Tá. Tipo, eu não entendi nada, mas tudo bem, é o que a gente acredita, né?